Nós estamos no município de Chorazinho, mais precisamente aqui do Trevo, da cidade de Chorazinho. Um acidente envolvendo esse ônibus da empresa Guanabara, de placa PMM 8606, com um rapaz que estaria vindo nessa moto e com certeza o ônibus colheu a moto, né? E nós acabamos de chegar aqui no local. Obtei aqui maiores informações com policiais da PRF que estão aqui resguardando o local do ocorrido. Parece-me que a vítima aí é o solo, escoriações, parte da perna também foi atingida, mas vale ressaltar que o mesmo está consciente com o pulso quebrado, né? Sou motorista da data do ônibus? Poderia dar alguma informação nesse sentido? Como é que foi esse acidente? Sim, ele vinha em todo sentido, só que ele foi pra lá e depois voltou. Aí eu subi numa carreira, não tive como eu livrar ele, mas ele bateu na lateral do ônibus. Na lateral, né? Ele não foi eu que bati nele. Aí é o motorista aqui do ônibus, no caso o Alves Santos, ele que estaria vindo conduzindo aquele veículo. Aqui vocês observam, gente, a Polícia Rodoviária Federal, é uma jurisprudência na BR-116, aqui tem acidente demais, né, chefe? Tem ontem à tarde aqui, a menina foi acidentada aqui também, amassou a perna da menina todinha aqui, diretamente, é acidente constante. É um de manhã, outro de tarde, é toda hora, é acidente aqui. E o pessoal do DENIT não tomou as providências, rapaz. Tem que tomar as providências desse negócio aqui. O que poderia ser feito para reduzir um acidente como esse? Ah, colocar uns tartarugas, uns redutores de velocidade e tudo, para que isso não aconteça, rapaz, é demais aqui. Eu falei? Acidente. Jorge Luiz. Jorge, obrigado pelas tuas informações, tentar um contato aqui. Como bem falou, o motorista do ônibus, ele viria sentido capital interior, onde que, na verdade, o ônibus da Guanabara, né, viria na BR-116. E justamente, né, quando o motorista, no melhor, o condutor da moto, né, o guiador da moto, teria, é, digamos, forçado para entrar à direita e logo em seguida teria voltado, né, onde ocasionou aí. Olha só, gente. Uma fratura grave aí no braço, né, observamos aí. Ali, o Ronaldo Paiva, que é o policial rodoviário aqui, prestando os primeiros socorros, socorros, ou melhor, para que alguma coisa possa ajudar nesse momento, né. O mais importante é salientar que ele está consciente. Olha, é interessante frisar, como bem falou, o rapaz que conversou com a nossa equipe. Aqui, ao lado, vocês observam o ônibus da empresa Guanabara. E ontem, segundo informações, ainda o sangue de mais uma vítima, que foi também, digamos, colhida por veículos aqui nesse trevo. Já está sendo considerado aqui o trevo da morte. Muitos são os acidentes. Como bem falou, novamente, o rapaz, ele até mencionou que poderia ser colocado aqui um redutor de velocidade, para que as ocorrências não, digamos, ocorram com tanta frequência. Porque está demais. Aqui, olha só, pedaços dos veículos do acidente ainda. Vocês observam aqui, olha só, pedaços da moto. É muito complicada a situação. E o farol, para ser mais preciso, também da moto. Gente, algo assim, muitas pessoas já perderam as suas vidas aqui nesse trevo. É um trevo que é na entrada do município de Orozinho. É um trevo que requer muito cuidado por parte dos condutores de veículo. A população em si fica até temerosa, né? Em passar por esse trevo, uma vez que são muitos os acidentes nessa localidade. Olha, nesse momento, vocês observam a chegada da ambulância do município de Orozinho, que veio assim, prestar os primeiros, fazer os primeiros procedimentos na questão do socorro aí do rapaz, né? Que o Maurinho também dando força aqui, o rapaz. Deixa eu só passar aqui, por favor. Como é que está o estado de saúde dele aí? Está bem, né? Ele é uma pessoa, ele tem diabetes, tem problema de pressão. Olha, pessoal, tentando ajudar da maneira que pode, né? Ele é do horizonte, moramos na casa, nós na casa, não tem voz de comunicar. A mãe dele faleceu. O senhor ia justamente para o senhor João do Aruaru? É, eu ia para o senhor João do Aruaru, aí de lá eu ia para os patos, que é a minha mãe que me teve, faleceu. Foi, né? Foi. Só que eu desceito agora, eu nem vou mais. Como é que o senhor está? Está se sentindo bem? Está se sentindo bem, só que está doendo aqui. O pulso aí do carro? É. Qual o nome do senhor? Francieldo. Francieldo. Está aí, gente. Ele nesse momento agora já está sendo assistido pelos profissionais aí do hospital de Chorazinho, aqui a ambulância. E aqui, mais uma vez, repetimos a Polícia Rodoviária Federal fazendo esse trabalho de se organizar o trânsito aqui. O mais importante salientar é que ele, sim, sofreu esse acidente. Teve uma fatura no braço esquerdo, pequenas escoriações ali na perna, no pé esquerdo, enfim. A moto do rapaz ainda se encontra aqui, aqui ela, olha só, mostra aquilo, sim. Essa moto aí com placa de Fortaleza, HYN 393. E aí